Gente, tá gostando das coreografias? Hitmania voltou, voltou com força total Mas antes, se inscreva no canal Curta nosso vídeo, que é super importante O link tá aqui embaixo E vem dançar com a gente Vem! Turma do Arlandinho! Meu parceiro Arlandinho, bola Thiago, parabéns! Lá, 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 lá Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é um parágrafo E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha safadinha e tá prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha safadinha e tá prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia E tá prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia E tá prendendo a linha E tá prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia Vem com o reinozinho que é farra todo dia